E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje vou fazer um vídeo aí pra vocês Mostrando como reaproveitar disco, né? Que nem aqui, vocês podem ver um disco de policorte, ó 12 polegadas Esse disco aqui normalmente eu uso aqui na policorte até Ele ficar 7 polegadas, entendeu? Tem pessoas que usam na policorte, né? 12 polegadas Depois ele gasta, fica 7 polegadas Ele usa naquela esmerilhadeira grande E depois ele gasta, ele vai usar naquela esmerilhadeira mais pequena, né? Ele faz 3 etapas Mas eu aqui, pra usar na esmerilhadeira de 7 polegadas É muito difícil quando eu uso, entendeu? Então, por exemplo, eu uso esse disco aqui de 12 polegadas Até chegar a 7, quer ver, ó? Até ele chegar a 7 aqui, ó Ó, chegou a 7 aqui, por exemplo Nesse caso aqui agora Nesse caso aqui, eu teria que estar usando ele Numa esmerilhadeira, numa lixadeira de 7 Eu até tenho a lixadeira de 7 Mas ela é muito grande Raramente eu uso ela, entendeu? Porque o meu serviço é mais funilaria, entendeu? Então, eu não uso isso aqui Sobra bastante disco Então, o que eu posso estar fazendo com isso aqui? Jogando fora? Ah, é complicado, né, pessoal? Vai juntando um, juntando outro Se eu jogar isso aqui fora Esse é prejuízo total, entendeu? Situação que a gente tá hoje em dia Eu não posso jogar nada fora Então, eu faço o que? Já há muitos anos eu faço esse esquema aqui, ó Eu cato aqui, entendeu? Eu sempre deixo um lá Porque às vezes se eu for usar numa de 7 Eu não preciso estar comprando Então, eu sempre deixo um de reserva Lá E... Mas como eu uso bastante mesmo Esses daqui, ó Que é da lixadeirinha pequena Ele tá dando aqui, ó 4,5 Esse aqui é um disco de desbaste Olha lá 4,5 polegadas aqui, ó 12 centímetros aqui Então, o que eu faço? Eu tenho um disco desse aqui de desbaste, né? Qualquer outro disco Eu coloco ele bem centralizado aqui, ó Entendeu? Centraliza ele bem Pego um canetão Faço o risco de volta Tá vendo, ó? Ó Então, esse aqui é uma referência Onde eu vou fazer o corte Então, o que eu vou fazer com esse disco? Para reaproveitar ele Numa lixadeirinha pequena Esse de 7 polegadas Para mim não precisar jogar esse disco fora É... Eu vou cortar esse disco aqui Vocês podem falar Ah, mas que forma você consegue cortar esse disco aqui? Eu corto com uma truquesa, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui, ó É... Eu vou tentar mostrar aqui Vamos ver se eu vou conseguir aqui Ó, vou tentar mostrar aqui A forma aí que eu faço para estar cortando, entendeu? É... Então você vai pegar uma truquesa Ó, truquesona boa mesmo É muito simples Em primeiro lugar, você vai colocar um óculos no rosto, né? Porque na hora que você, às vezes, apertar aqui E voa algum estilhacinho, entendeu? É... E você vai cortando, tá vendo? Mas eu estou pegando a truquesa Ainda não está chegando no risco aqui onde eu preciso, ó Mas tudo bem, ó Você vai fazer isso aqui, ó Vai cortar ele, ó Tá vendo? É rápido, ó Tá vendo? Não é um processo demorado É que aqui eu estou com o celular na frente É... Eu não consigo, às vezes Estar cortando e filmando É... Eu sempre usei assim Nunca deu problema, não, né? A forma é meia bruta E meia esquisita Mas... É que se a gente se apoiar melhor A gente corta mais fácil, entendeu? Aí, ó Depois que eu cortei ele aqui Ficou umas rebarbinhas Tá vendo? Você tira a rebarba Estou usando uma truquesa boa, viu? Truquesa de qualidade Agora que eu tirei já o excesso O que acontece? Agora eu vou conseguir chegar com a truquesa já, ó Entendeu? Já no risco onde que eu quero, tá vendo? Entendeu? Onde que eu quero aqui Agora aqui, ó Eu já consegui cortar no tamanho que eu quero Entendeu? Aí você vem e aperta Agora você não vai mais fazer esse movimento aqui, ó Senão você lasca ele Você só vai colocando a truquesa É E vai apertando, tá vendo? Olha lá, ó Truquesa é uma truquesa de qualidade É uma truquesa CID, né? Mas você pode usar Outra truquesa também Que não vai estragar, não Entendeu? O primeiro corte É um corte mais bruto Já fiz mais rápido Esse aqui tem que ir com mais cuidado Mas como eu tô na frente do celular aqui filmando Demora um pouco, né? Mas, olha lá Tô com medo de esbarrar no celular aqui Então é por isso que eu tô indo devagar Mas eu já tenho prática pra cortar É rapidinho, entendeu? Vocês podem falar Ah, é perigoso isso daí O disco quebrar e tal, né? Mas não é não, pessoal Eu já usei isso aqui muito tempo Entendeu? Já usei isso aqui muito, muito tempo Eu faço esse serviço aqui Porque a lixadeira que eu mais uso É a lixadeira pequena Entendeu? A lixadeira de 7 polegadas Dificilmente eu uso Raramente eu uso ela Entendeu? Ó Então aqui no caso Eu já cortei o disquinho Tá vendo, ó? Ó Tá vendo que ele ficou umas rebarbinhas Mas não tem problema Isso aqui, a hora que você Mandar ela na lixadeira lá Ela vai limpar Ó, pessoal Eu peguei a lixadeira lá Ó, veja bem Eu até corto ele um pouquinho maior, ó Pra ele passar beirando O protetor mesmo aqui, ó Entendeu? Pra aproveitar ele Eu deixo ele mais grande Um pouquinho do que o original Ele tá quase esfregando ali E tem um porém também Vocês estão vendo, ó Esse furo aqui Ele não bate aqui Ele não encaixa Porque esse furo da policorte Ele é menor, né? Mas não tem problema Eu centralizo ele no meio aqui, ó Bem no meinho aqui, ó Entendeu? E coloco A porquinha aqui aperta Entendeu? Não tem problema Ele fica em cima ali, ó Mas ele fica firme, hein? O pessoal que tá fazendo isso daí Tem erro não Ó, pessoal Acabei de apertar aqui Eu coloquei aqui Bem no centro E travei a máquina E apertei bem com a mão, entendeu? Não precisa nem usar a chave Tá vendo? Ele ficou um giro meio irregular Um pouquinho Mas não tem problema Então agora você vai dar Uma esmerilhada aqui, ó Joguei uma chapa No chão ali, ó Coloca um óculos no rosto Pra tirar um pouco Dessas rebarbinhas que ficam Mas você vê que é bem pouco Eu vou dar uma esmerilhada Pra vocês verem Tá vendo, pessoal? Corretinho o disco, ó Corretinho Muitas as vezes também Eu passo no concreto Às vezes alguma Algum tijolo daqueles blocos Vermelho, reflatário Pela de teia Você pode passar também Que ele come mais fácil, ó Ficou lisinho o disco Tá vendo, ó Tá rodando certinho agora Bem regular mesmo, ó Tá vendo, ó Ficou perfeito Já aproveitei um disco, ó Dá pra você tá usando aí Tranquilamente, ó Você vê que a furação aqui Não bate, ó Entendeu? Mas não tem problema nenhum Coloca bem no centro, ó Segura ele com a mão E aperte, entendeu? É, não tem problema nenhum Ele não vai escapar Não pode ficar sossegado Ele ficou até um disco maior Do que o original Vocês podem ver, ó Entendeu? Eu cortei ele no limite Que coube mesmo o protetor aqui, ó Então eu tenho um aproveito Grande desse disco aqui, ó Tá vendo? Uma dica boa aí pra você, ó É aproveitar o disco, ó Tá vendo? Mesma furação aqui Não batendo Se você tiver uma buchinha Você pode pôr aqui também Se quiser Ficaria melhor ainda Mas eu nem ponho Eu já tenho tanta prática Eu jogo ele bem no centro aqui, ó E aperto Às vezes os primeiros giros Que você vai dar aqui No comecinho Ele fica meio irregular Mas depois ele se iguala E aí não tem mais erro, não Mas aí dá certo sim, ó Beleza, pessoal? Olha, ó Dá pra reaproveitar o disco É meio estranho Mas com a truqueza aí, ó Você corta tranquilamente Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí, ó Dá um like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo aí Fiquem com Deus